No rolê SP dessa semana, viemos conhecer o lugar que tem nome de Flor. Este pequeno palacete foi projetado pelo famoso arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Para os mais chegados, apenas Ramos de Azevedo. O cara projetou o Teatro Municipal, também o Teatro Municipal, o Mercadão, a Pinacotec, mais uma caralhada aí de obras clássicas do Centro Histórico de São Paulo. Em 1928, ele comprou este terreno e projetou a Casa das Rosas atual. Porém, ele não ficou vivo para ver sua obra construída, que ela só veio ganhar vida em 1935. E aqui morou a sua filha e o seu gênero por mais de 50 anos até se tornar um centro cultural. E você deve estar se perguntando de o porquê este lugar se chamar Casa das Rosas. Tudo isso graças ao jardineiro que era empregado da família na época e era um mestre zeloso do ofício de transformar jardins em verdadeiros paraísos. Esse lugar aqui tinha flores e rosas por todos os lados. E é por isso que a Casa leva esse nome até hoje. Nos anos 90, estava rolando uma ascensão cultural na Avenida Paulista. E justo em 91, a Casa das Rosas foi inaugurada como um espaço cultural dedicado à literatura e à poesia. Após o falecimento do poeta Haroldo de Campos, sua família doou parte do seu acervo aqui para a Casa das Rosas. E como forma de gratidão por esse gesto deles, a partir deste momento, a Casa das Rosas passou a se chamar Casa das Rosas Espaço Haroldo de Campos. Bonito gesto, tanto da casa quanto da família. Você que curte poesia, você que é escritor ou simplesmente um curioso da área, vem aqui que você vai encontrar uma porrada de coisa para descobrir sobre a literatura e poesia. Tem cursos, oficinas, sarau de poesia. A entrada é gratuita. Estamos nos despedindo de mais um Colê SP. Espero que vocês tenham curtido este cantinho especial dedicado à literatura e à poesia aqui na Avenida Paulista. Se você quiser visitar a Casa das Rosas, o endereço está aqui. O site deles também está aqui. Confira a programação que tem uma caralhada de coisa bacana. Tudo gratuito. Curso, oficina, a própria entrada para você conhecer a casa. Tudo gratuito. E é isso aí, meus queridos amiguinhos. Um beijo e até a semana que vem. Tchau. Tchau.